Na voz, na voz do teclado e o poeta estando por aqui, cantando a rua e do ar de canção e passando pra reforçar o convite dia 11 de fevereiro, lá na cidade de Santa Pelomena dentro da Morrê, na grande encarvogada e o poeta vai estar lá abitando vocês no som, com a rua e do ar de canção Puxa o bolo e o meu salmoneiro, meus poré, chorar de manhã Puxa o bolo e o meu salmoneiro, meus poré, cantando a rua e do ar de canção Puxa o bolo e o meu salmoneiro, meus poré, cantando a rua e do ar de canção Puxa o bolo e o meu salmoneiro, meus poré, cantando a rua e do ar de canção Puxa o bolo e o meu salmoneiro, meus poré, cantando a rua e do ar de canção Puxa o bolo 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 e o meu salmoneiro, meus poré, cantando a rua e do ar de canção E aí, turma, que me agrada, daqui vai me levar a pressão Nesse velho toadeiro do estado do Maranhão Mas quando eu...